Ô, Kleber, inadmissível o que aconteceu na Vila Belmiro ontem, Kleber. As pessoas estão esperando, Deus me livre, alguém morrer dentro de campo. Um jogador, um técnico, um árbitro. Ô, aquilo ontem foi uma vergonha, ó, Kleber. O Santos tem que ser duramente punido, cara. É, eu também acho. É inadmissível o que aconteceu ontem no jogo com o Santos e Corinthians, né? Com o Cássio, é inadmissível. Isso aí não pode ficar impune. Não é a primeira vez. Acho que teve um outro jogo também. Não me lembro qual, que um torcedor entrou com uma faca no jogo. Não me lembro se era. A final é a Copa de São Paulo. É, cara. Então, assim, os caras estão realmente esperando acontecer uma tragédia, né? A gente vê isso acontecer fora de campo, né? Entre torcidas toda hora. Não é tomada uma providência. E, realmente, estão esperando o negócio ficar pior, né? Piorar ainda mais. Para ver o que vai acontecer. Porque, cara, o Santos, ele já está com dificuldade. O time já tem dificuldade técnica, né? A gente já tem falado aqui em relação a jogar uma segunda divisão ano que vem, né? Porque o time do Santos está com muita dificuldade de se achar. E aí acontece uma situação dessa. Pode perder mando de campo. Pode ser punido, né? E o ano que vem, o torcedor do Santos pode ver o Santos jogando uma Série B pela primeira vez na história.